Se você falasse rapidamente pra gente e com todo o respeito do mundo que você fale aquilo que o seu coração mande, que você queira a respeito sobre essa batalha que você tá travando aí agora como que você tá, irmão? Tá tudo bem? Tá fazendo tratamento? Como é que tá o seu momento agora? Poxa, meu momento tá bom a gente tá naquela correria, tratamento sempre, né? Correndo atrás pra ficar legal e tal, então eu tô muito feliz que eu tô aqui com a minha esposa aqui, e ela cuidando de mim legal demais então essa felicidade toda aqui que tem agora, que eu fico pensei até passar o meu aniversário assim, com as pessoas que eu amo, aí quando eu vi a pessoa que eu amo tá aqui do meu lado, tá comigo, né? Então isso aí que me deixa muito feliz e muito saudável, né? de tá com ela aqui a pessoa que eu amo e e curtindo esse aniversário e essa doença ela veio pra pra colocar umas coisas em ordem também, às vezes, né? A gente não sabe os resígnios de Deus são esses daí, então dentro dessa possibilidade de de cura existe essa felicidade que eu tenho agora, né? Que eu tô agora vivendo, né? Que eu tô vivendo com o lado de quem me ama mesmo, que é a minha esposa e tal, e e aí a cura chega porque Jesus tá sempre com a gente aqui, né? Dando aquela força demais meus pais lá em cima do céu só olhando pra gente e tal então eu não tenho que não tenho que falar mal de nada só tenho que agradecer né? a vida o que a vida fez de mim, né? que o samba fez de mim aí e as coisas que acontecem são porque tem que acontecer, né? Mas no momento agora eu tô muito feliz né? Onde eu estou aqui com quem me ama e tratando muito, né? E me cuidando bastante, né? Porque o tratamento não é nada mais do que você se cuidar muito, né? E é isso que eu tô acontecendo com o amor que eu tenho do meu lado aqui e essas coisas às vezes a gente fica muito triste com certas coisas que acontecem na vida da gente, né? Teve muitos problemas por aí problemas de 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 ordem profissional, né? Problemas de ordem pessoal filhos essas coisas que me deixaram muito ruim, né? E pra descobrir que o amor pra mim aqui onde eu estou vivendo que eu tava muito pra baixo muito pra baixo com muitas das coisas acontecendo ruins na minha vida, né? Dois anos aí que passou mas aí descobri que o amor cura a gente, né? De 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 todas as coisas Então nesse momento agora eu me sinto curado me sinto muito bem em tratamento lógico mas me sinto muito curado porque eu tenho um amor do meu lado uma pessoa que me ama mesmo e que eu sinto o amor sabe invadindo o meu ser assim totalmente e isso aí eu sinto a cura vindo de Deus que sempre é meu por mim graças a Deus Que legal Que da hora O amor ele ele cura tudo ele transforma tudo, né? Da hora Se a patroa quiser dar um alô aí pô, fica à vontade hein? Por favor Deixa eu te falar Carica Aí, ó Poxa, ó Muitíssimo obrigado Essa é a cura Entendeu? A cura do meu mal Então eu fico feliz demais de existir na minha vida Obrigado, meu amor Essa cura aqui é de brincadeira Então a gente fica feliz demais de ter alguém na vida como meus pais já foram né? Infelizmente meus pais estão no céu Mas enfim Acredito que eles mandaram pra mim essa coisa linda aqui pra poder a cura acontecer Obrigado Que da hora Ó, muitíssimo obrigado por você cuidar tão bem por você cuidar tão bem do nosso Carica né? Pô, a gente é fã a gente tem uma devoção por esse cara então em nome de todos os fãs de toda a galera que tá nos assistindo aqui tem mais de 100 pessoas queria te agradecer por todo esse amor por todo esse carinho por você cuidar tão bem dele Obrigado, viu? Eu que agradeço eu sou muito grata a cada um que tem um carinho enorme pelo Carica é como eu disse pra ele fugiu um pouco da pergunta ele continua em tratamento é porque o caso é um pouco grave então ele vai tratamento aí até o dia que Deus quiser né? Deus eu tenho muita fé eu sou uma pessoa de muita fé eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra mas nós lutamos muito pra que ele tenha o conforto e eu falo que enquanto eu puder lutar pra que ele fique assim bem enquanto eu puder correr atrás eu vou correr e é isso eu sou muito grata a todos os fãs a todas as pessoas que curtem o trabalho dele de verdade que gostam dele do Carica né? e sou muito grata que eles conhecem o Carlos César que é fora ali do palco e sabe a pessoa maravilhosa que ele é não é porque é meu esposo mas é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci eu falo que eu falo que ele foi um presente de Deus na minha vida né? nós fomos casados há um ano e pouquinho um ano e seis né? a gente começou trabalhando junto e depois moramos acontecendo as coisas e eu tinha oportunidade de sair fora de correr de não querer ficar eu tinha outra eu tenho outra profissão eu tenho minha empresa tenho outra profissão mas eu decidi ficar ali cuidar dele e eu não me arrependo disso todos os dias Deus me dá essa confirmação essa alegria que eu fiz a coisa certa eu sou só gratidão obrigado vocês viu? obrigado você poxa é emocionante mesmo de verdade obrigado viu? obrigado mesmo Deus te abençoe brigadão valeu beijo no coração viu? obrigado valeu é isso aí Carica que maneiro ó é é negócio é organizado hein Carica pô porque é o que faz o negócio sabe como é que é né vocês tem uma mulher de verdade do lado não precisa de mais nada da vida eu vou deixar o negócio eu vou deixar o negócio eu vou deixar o negócio Obrigado.